Vai de dito, vai, lhe quero que bota na chata, hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 me toca a peruta, se a perda monta Machuca, 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 me toca a peruta, se a perda monta Machuca, 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 me toca a peruta, se a perda monta Machuca, 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 me toca a peruta, se a perda monta Vai de dito, vai, lhe quero que bota na chata, hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 me toca a peruta, se a perda monta Machuca, 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 me toca a peruta, se a perda monta Machuca, 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 me toca a peruta, se a perda monta Machuca, 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 me toca a perda monta Machuca, 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 me toca a perda monta Machuca, 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 me toca a perda monta Tchau, tchau.